Se eu descrevesse tudo O que fizeste a mim E o mar em tinta se tornasse Ainda mesmo assim Voltariam palavras Pra escrever sobre ti Grandioso e tremendo és Meu Deus Tu és a razão do meu viver A vida tem mais cor Tem mais sentido Pois Tu és a razão do meu sorrir Que posso eu mais querer Contigo, ó Pai És tudo o que preciso Tu és o meu protetor Em meio ao temporal Tu és amigo e ajudador E guarda-me do mal Se eu cair Me levanta Se eu temer Me acalmas Em Ti Bem seguro estou Sim, eu estou Tu és a razão do meu viver A vida tem mais cor Tem mais sentido Pois Tu és a razão do meu sorrir Que posso eu mais querer Que posso eu mais querer Contigo, ó Pai A mim És a razão do meu viver A vida tem mais cor A vida tem mais cor Tem mais sentido Pois Tu és a razão do meu viver Pois Tu és a razão do meu sorrir É... É...